A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definirá em repetitivo a legalidade do prazo máximo para pedido de seguro-desemprego. O colegiado do STJ vai analisar, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a possibilidade de indeferimento do pedido de seguro-desemprego quando apresentado fora do prazo de 120 dias, fixado na Resolução 467 de 2005 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, diante da ausência de previsão de prazos na Lei 7.998 de 1990. A questão submetida a julgamento foi cadastrada no Sistema de Recursos Repetitivos do STJ como tema 1.136, com a seguinte redação. Legalidade da fixação por ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador requerer o seguro-desemprego e apresentar a documentação necessária. Por envolver verba de natureza alimentícia, o colegiado determinou somente a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem sobre a mesma matéria no segundo grau de jurisdição ou que estejam em tramitação no STJ. A relatoria dos quatro recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia é da ministra Regina Helena Costa. Segundo ela, a controvérsia tem sido analisada pela primeira e pela segunda turma do STJ desde 2005 e há o entendimento uniforme de que a limitação temporal para requerer o benefício estabelecida na Resolução não extrapola a Lei nº 7.998, de 1990. A ministra observou que, embora consolidado o entendimento no âmbito das turmas de direito público, isso tem se mostrado insuficiente para impedir a distribuição de inúmeros recursos ao STJ. Um levantamento no tribunal revelou a existência de mais de 250 decisões monocráticas proferidas sobre a questão. Regina Helena Costa destacou ainda a existência de posicionamentos discrepantes em cortes de segundo grau em relação ao STJ e também ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tanto o STJ quanto o TRF-1 consideram legítimo o prazo máximo de 120 dias fixado pela norma infralegal, uma vez que esta decorre de expressa autorização prevista na Lei nº 7.998, de 1990, a qual confere ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador a atribuição de estabelecer os procedimentos necessários para o recebimento do seguro-desemprego. Legenda Adriana Zanotto